Música Vila Aventura! Volta 15 minutos! Neste exato momento, vocês já estão liberados a pegar os espumantes e se direcionarem ao deck do todo, a escada ao lado do todo e ao gramado. Vamos lá, pessoal! Volta 15 minutos! Música Opa! Está acabando o ano 28! Música 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 O que é isso? Eu queria ter tirado uma foto